Do passado para o presente, o Brum Brasília te coloca por dentro de todas as mudanças do novo Acorde 2016, um sedanzão com motor de 280 cavalos. Sedan, sim. Carro de tiozão, nem pensar. O novo Acorde chega com um visual bem mais moderno e esportivo para agradar também motoristas mais jovens. A versão EX, a única vir dos Estados Unidos para cá, sai de fábrica com faróis, luzes de neblina e lanternas traseiras em LED. No quesito segurança, controles de tração e estabilidade, além do sistema que monitora a direção do carro. Perder o controle numa curva, ele acerta o volante na hora. Como quem gosta de motorzinho é dentista, o Acorde chega com um 3.5 com 24 válvulas. Para ajudar na economia, o computador pode desligar 3 dos 6 cilindros em condições mais tranquilas. Pisou fundo no acelerador, o sedã despeja os 280 cavalos diretamente nas rodas 18 polegadas. Para ir para o trabalho ou passear aí com todo o conforto, o Acorde ganhou câmbio automático de 6 velocidades. Para uma tocada mais esportiva, é só usar as borboletas atrás do volante. Já imaginou um carro de 156 mil reais sem central multimídia? Não é o caso do Acorde. A dele tem tela 7 polegadas, GPS com informações de trânsito a tempo real e 6 alto-falantes. Fora um subwoofer no porta-malas para aumentar o grave. Um segmento com clientes exigentes, como o Prêmio, quanto mais mimos melhor. Ainda mais com concorrentes do nível Toyota Camry, Volkswagen Passat, Hyundai Azera e Ford Fusion. Um segmento com clientele e Legendas Pedroãe preventivou antes do seu atrolas.